E você vai conferir agora, em primeira mão no Cidade Verde Esporte. Olha aí, tá do meu lado aí, né? Troféu de campeão da Série B 2024. Quem é que leva pra casa esse lindo troféu que chegou hoje pela manhã, veio direto de Fortaleza. Troféu Evaldo Gomes, que é deputado estadual, presidente do Solidariedade, e que tem o nome dele no troféu. Evaldo Gomes, por apoio ao Futebol Piaudense, a Federação de Futebol do Piauí, a base do nosso futebol, e será entregue logo mais para o campeão. Quem leva? Atlético Piaudense ou Piauí Esporte Clube? Vai subindo, Mardoni, agora. Vai subindo. Sobe, Mardoni. Isso, subindo. Não, não abre, não. Deixa ele assim. Pronto, parou aí, parou aí. Agora sobe, vai. Porque de longe ele fica pequenininho, mas é grandão esse troféu. Vai, vai subindo. O Mardoni está emocionado. Sobe, Mardoni. Rapaz. Pronto, está aí o troféu. Pronto, está aí. Ave Maria, rapaz. Bom, vamos agora o Washington Luiz, técnico do Atlético Piaudense. E o jogo de hoje, Washington. É um jogo diferente. É um jogo que tem um conhecimento das duas equipes, né? Ambas se conhecem, então, obviamente que você tem que buscar algo que surpreenda o adversário. Então, mas não podemos também mudar muito a nossa característica, o que nos trouxe até aqui. Então, tem essa de tentar surpreender, mas tem também a de manutenção de tudo que nos trouxe até aqui. Dentro desse processo, são duas vitórias maiúsculas em cima desse Piauí. A gente sabe que esses resultados anteriores, eles não entram em campo, né? Mas, querendo ou não, entregam um favoritismo para a equipe do Atlético Piauí. Se você, como técnico, como trabalhar psicologicamente os atletas, para que eles tenham essa consciência também de que é um outro ato, né? Um outro episódio dentro desse confronto. Olha, essa questão do favoritismo, nesse momento, eu não entendo o que tem da nossa equipe. Internamente, a gente não trata desse formato. Internamente, nós tratamos em um jogo único, onde detalhes decidem a partida. Então, se tem algo nesse sentido, só se for fora. Aqui, nós não nos sentimos favoritos. Nós temos um respeito muito grande pelo Piauí, que conseguiu o seu objetivo também, né? De conseguir o acesso e sabendo que tudo que fizemos, como eu falei anteriormente, tudo que foi feito até então, não nos dá nenhuma vantagem para essa final. Então, nós temos que viver única e exclusivamente esse jogo, buscar montar a melhor estratégia para que possamos executar da melhor forma possível.